Música Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente O que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não duve só em mim O que fez você mudar seu pensamento Que tocou seu sentimento O que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fé vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Quem te machucou por dentro Quem te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Quem te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu O que fez você mudar seu pensamento O que fez você mudar seu pensamento Que tocou seu sentimento Por que eu tô aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fé vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Para dentro do seu coração Para dentro do seu coração